E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma ótima semana para todo mundo. Estamos aí com frente fria, áreas de instabilidades e tudo colaborando para a manutenção da chuvarada a qualquer momento sobre todas as regiões paulistas. Já chove em vários lugares, de vez em quando para, logo volta, volta e para e fica assim o dia todo. Céu carrancudo, ameaçador para chuva, até com granizo em alguns lugares, principalmente no interior, onde as temperaturas sobem mais. Chegam até os 30 graus, mas na faixa leste, no litoral e na capital, 22 a 24 graus. Mesmo assim, sensação de abafamento durante a tarde, o que agrava a chuva trovoada, os temporais que podem ser fortes. Outubro vai se caracterizando como um dos mais chuvosos de todos os tempos. batendo todos os recordes de chuva. Tempo instável a semana toda. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo